Valdeir Bezerra da Silva, de 20 anos de idade, foi morto com vários golpes de chuncho no pavilhão A, no presídio Barra da Grota. A vítima havia sido transferido da casa de prisão provisória para o presídio Barra da Grota no dia 4 deste mês, para cumprir uma pena de 7 anos e 6 meses em regime fechado. Eu acabei de chegar de lá do local do crime, onde o Valdeir Bezerra da Silva foi assassinado com a facada dentro da cela. Ele é ex-presidiário, já tinha sido preso, ele foi preso no último dia do meu plantão, no dia 24, eu autuei ele para o posto ilegal de arma, ele foi para a casa de prisão provisória e ontem foi transferido para o Barra da Grota. Como ele já tinha cumprido pena com alguns dos outros que mataram ele hoje, de certo era uma rixa antiga. E hoje quando eles abriram a porta da cela, ambos, todos eles estavam na ala A. Quando abriram a porta da cela para o banho deles, eles juntaram e foram lá dentro da cela dele e matou ele lá. As câmaras identificaram bem os três que entraram dentro da cela e que permaneceram por algum tempo lá, que serão agora autuados em flagrante, que é o Bruno Veiga, o Afonso de Moura e o Rosivaldo Pereira. Eles eram companheiros de cela? Não eram companheiros de cela, estavam em outra cela, mas estavam todos na mesma ala. Faca artesanal que eles fabricam mesmo dentro do presídio. Agora, quais os procedimentos serão tomados com esses três suspeitos? Eles serão estar vindo lá do Barra da Grota para ser autuados em flagrante e eles responderão pelo crime de homicídio qualificado. Os acusados são Bruno Veiga, Afonso de Moura e Rosivaldo Pereira. Nós vamos agora tentar conversar com o suspeito, saber o porquê que eles fizeram, praticaram esse crime. O que vocês cometeram assim? O que você tem a dizer aí? Você quer falar alguma coisa? Não, senhora. Por que você se levantou? Eu não matei, doutora. Quem foi? Eu não sei quem foi, também não matei. Então, com licença, por favor. Eu não sei quem foi, mas não sei quem foi, mas não sei quem foi.